Este é o meu... Obrigado, Jardel. Vou ter que aguentar aqui os dois agora. Os dois finalistas. Olha, aguenta até aqui por baixo. Gozando da minha cara, não estou no palidão, mas tudo bem, bico. Faz paz. Jardel, chega em cinzeiro. Opa, tu queres? Não tenho dinheiro? Não tenho, viu? Vou logo dizer. Não tenho dinheiro. E as da cor do cinzeiro e tudo? Será da merda. Isso vai dar merda. Da grossa, da grossa. Jardel, Jardel. Agora que eu vou fazer mesmo. E aí, como é, como é, como é? Calma. Eu consigo delicadeza derrubar tudo na cara dela. Que é uma coisa que tu tens imenso. Delicadeza, subtileza. Delicadeza é o teu nome do meio. É, delicadeza, subtileza. É o teu aflito, Jardel, delicadeza. Jardel delicado. Larga, larga. Mas lá, conseguiu, hein? Sem entronar sequer uma beata. Uma beada? Uma beata. Muito bom. Tudo tem, moleque. Está cheio de ruga. Está ficando velha, velha. Ó, Jorge, acho que... Ah, como é que eu pus a minha caneta? Aí agora, Brama. Está aqui. Eu acho que os últimos dias eu estou com o neurônio meio falho. Sabe o que é que é? É taturar. O cérebro desgasta-se. Eu consigo fazer isso. Eu me orgulho. Eu me orgulho. Eu me orgulho. Eu fico desgastada. Eu saio daqui desgastada. Vou buscar o volume, só um pouquinho. Desgastada. 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 Eu saio daqui, meu querido. Eu sou o único que consigo fazer isso. Me orgulho. Olha ela. A dar-me uma bateria, não é? O nosso presidente está tirando aquela soneca. Que não consegue dormir. Apá, sério. O nosso presidente, que exemplo é que ele dá aos seus súbditos?